Oi galera do programa Foniquito e hoje tem banda aqui no programa, é, tô conhecendo hoje, eu sei que são de Mogi das Cruzes e quando eu tava chegando aqui eu ouvi um som muito legal, eu tô falando de Marcos e Perushi, hoje a festa é nossa, estão eles aqui, vão se apresentar, não sei quem é o Marcos, não sei quem é o Perushi, mas cada um individualmente vai falar um bocadinho, você quem é? Eu sou o Marcos. Marcos, é você? Eu sou o Perushi. Que Peruchão, hein? Dá uma olhada, bonito, vamos chegar aqui pro lado de lá, você quem é? Felipe. Felipe. Sou Malte. Malte, você, como é que chama, percussão, né, parte de percussão, ele, ele é cordas, vocês dois vocais, é isso? Quem faz primeira, quem faz segunda? Faço primeira. Segunda é mais difícil, cara. Peruchão aí, ó. Mas a segunda é mais difícil. É nada. Não. Tem que ter um ouvido bom, tem que ter um ouvido bom. Muito bem, eu queria que você falasse um pouquinho quanto tempo que tem a dupla, vocês são irmãos, não? Sim, somos irmãs. Ah, é? Nada a ver, né? Nada a ver. Da mesma mãe, da mesma pai, do mesmo buraco? Mesmo buraco. Puxa vida, hein? Nada a ver. Nada a ver mesmo. Quanto tempo, quanto tempo que tem a dupla? Então, a gente canta um ano junto, mas profissionalmente mesmo. A gente cantava, mas não era, levava a sério, entendi? Aí a gente passou a levar desse um ano. E a família, tem alguém da família que gosta de música, que já toca? Tinha um vô nosso que faleceu, ele era gaiteiro e ainda se espelhava nele e tamo levando aí a vida. É aptidão, é aptidão. Alguém toca gaita aí? Ah, meu irmão arranha, eu não arranho não. É, adoro gaita, cara. É, mais ou menos. Nossa, adoro gaita. Eu também. Tudo, tudo, nossa, é muito louco. Apesar que hoje esse teclado tá fazendo tudo, né? Faz o tom de gaita, faz o tom de guitarra, faz... Ele é o nosso médico do teclado. Teclado e percunção, ele. Malte. Malte? É. Isso é dos bons, hein? Isso é bom. Isso é bom? Isso é bom demais. Então tá bom. Muito bem, conta um pouquinho, quem pode falar um pouquinho da história de vocês? Como é que vocês começaram? Começamos numa brincadeira, né? Ele gostava de cantar, ele curtia essa música eletrônica. Aí a primeira vez que a gente apareceu no programa de televisão pra arrastar ele foi uma briga. Porque ele teve uma choradeira, começou a chorar de nervoso. Quanto você tem? Eu tenho 19. Então você tinha 18? Não, primeiro eu fui com 14 anos, que foi o meu primeiro programa. Eu tentei, mas só que aí não deu, aí eu desisti, assim, não queria mais cantar, tava com muita vergonha, sei lá. Agora que eu voltei mesmo. Ativa. Continua. Marcos. Então, e tamo na batalha, batalhando, trabalhando pesado, tem o nosso site, Facebook, que agora tamo com banda fixa e tamo correndo atrás aí. E você só tá com sertanejo? Só sertanejo. Agora, vem cá, como é que vocês veem aí esse monte de dupla sertaneja aí que surgiu aí dos últimos tempos, né? Caramba, é difícil, né? Porque tem espaço pra todo mundo, né, Marcos? Verdade, tem espaço pra todo mundo e no nosso meio é um querendo derrubar o outro. É difícil, nós estamos começando, nós estamos empurrando e empurrando e Deus tá ajudando a gente. Há de ajudar. Com certeza. Um aninho é muito pouco, tá bebezinho ainda, nem começou a falar. Somo fiote ainda. Sim, filhote tá certo. Agora, me fala uma coisa, as músicas que vocês tocam, músicas próprias, vocês têm algum cantor aí que vocês se identificam mais? Então, a gente tem as nossas músicas próprias, porém a gente se espelhou com certeza, todo mundo se espelha em alguém, né? A gente se espelhou no Sael Novais, que é mais apegado do Arrocha, a gente gosta mais de... De quem? Sael Novais. Não conhece? O cara do Arrocha. Ah, então... Mas o cara do Arrocha, ele só canta o Arrocha? Não, agora ele puxou o lado romântico, né? Porque saiu meio de linha o Arrocha, mas ele sempre foi do Arrocha, então ele é muito legal. Ficou conhecido assim? Pelo Arrocha. Aí a gente se espelha bastante nele, mas é bastante música dele, nosso repertório é baseado totalmente no Sael Novais. E o que vocês acham que mudou aí no cenário, né, do Sestanejo, já que a gente pensa em Zé Rico e Milonário, Tunique e Tinoco, John Carreiro, né? O que você acha que mudou? Foi pra melhor, foi pra pior? Então, agora é totalmente universitário e Arrocha. Modão tá meio fora de linha agora. Pelo menos não é tocado na mídia, né? É, não tá na tração do momento mais. É que é a base, né? É a base. É o Zezé que o Zezé saiu de mídia, né? Ele continuou cantando. Eu acho que esse Sertanejo Novo foi um lado bom porque abraçou todos os estilos musicais. Eu acho que facilitou a comunicação de mais artistas, né? A gente conversa, a gente conhece o pessoal que canta rock, aí a gente sempre canta junto, se ajuda, se reúne, é bem legal. Mas não podemos esquecer, né, que não tem jeito, né? É, esse pessoal, o Sérgio Reis, eles são a base de tudo. É a raiz, né? É a raiz. E tem coisas lindíssimas, né? É, das antígias, né? Todos esses grandes cantores sertanejos começaram pequenininhos vendo os pais, vendo os avós, né? A base deles, né, não tem como, não é mesmo? Verdade, concordo. É, peru-xi, não é peru-ti. Viu, gente? Bom, vamos cantar um bocadinho. O que vocês podiam mostrar aí pra gente? Domingo de Manhã, do Marcos Ibelucci. Domingo de Manhã, essa é boa. Vamos, vamos, vamos. Conhece? Isso, conhece. Então vamos lá. Domingo de Manhã. É? Não. Não! Tem lá, mas eu vi, não tem? Nanananananananananana... Não tem? Tem essa também. Mas não é dele? Daniel, Leonardo, hein? Eu sei que eu conheço tudo, mas eu não sei. Eu acho que é Leonardo. É Leonardo. É verdade, eu misturo tudo dos cantores. Mas vamos lá, eu devo conhecer, eu conheço tudo. É famosa? É famosa, estourou. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E tá com voz de sono, foi mal se enxergar em mim Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui E eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que eu fosse por você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel em estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã E tá com voz de sono, foi mal se te acordei Para de rir, canta menino, canta mais alto Liga e volte a dormir, depois me ligue aqui E eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse por você Me causaria tédio Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Um, dois, três Tô passada Canta muito Você precisa cantar mais alto Tá calma Canta mais alto Tô escutando a voz dele Cadê só a segundinha, hein? Eu entendi muito, hein? Você passa pra cantar mais alto Você vem aí Quem é aquela moça que fica filmando nós lá? Você pode quem? Felipe Ah, é? Babei no C Eu sou Nossa, que voz maravilhosa Eu sou feliz, de verdade Peraí, deixa eu ver O que? Olha pra mim aqui, sim Não quero ver aqui, ó Olha aqui O que? Não precisa mostrar pra ninguém, pra mim Olha só pra mim aqui Olha aqui O que? Deixa eu ver seus olhos, não pode? Pode, pô Então deixa eu ver aqui Você vai se apaixonar Já tô Pode Gente, que coisa linda Você tem uma voz maravilhosa Esse cara, ele é o cover do Lançantana Nunca ouviu falar no cover do Lançantana de Mogi, não? Ele é mais bonito que Lúcia do Lançantana Tem isso aí, meu Deus do céu Muito gato Tem namorada? Tem namorada E você é casado ou solteiro? Casado Aquele, qual que é casado aí? Você é casado? Casado E qual que é casado com ela? Filhada, Nadine tá lá Olha só Tieti E você é chuchoteiro? Eu acho que ela é casada Eu acho que ela é casada mesmo Hã? Você É, você pergunta pra todo mundo Mas ninguém te pergunta Sou muito bem casada Você é na praia Ela é toda É Toda gata Ainda dá pro gaço, né? Não, você é mais bonita ao vivo Ah, que bonitinho Obrigada Você é muito simpático Obrigada, obrigada Muito bem Eu quero saber de vocês Normalmente Vocês já fizeram um show? Sim A gente faz um show E normalmente assim Tem aquela música assim Que você sempre tem que tocar Porque as pessoas sempre pedem Como é que é esse negócio? O que que eu falo mais, hein? Eu falo com os dois Então, em relação a música que todo mundo pede É a do Lançantana A do Lançantana Todo mundo pede Todo mundo pede de verdade Mas ela é linda demais Ela é bonita demais Impressionante demais Ai, toca pra mim Vamos tocar? Vamos tocar Eu adoro essa música É linda Linda Quem diz que eu acordo pensando em você Em fração de segundos Eu adoro a mim Nem a pureza de onde eu quero vim Nem a pureza de onde eu quero vim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu tenho perfume doce Eu tenho perfume doce toda manhã Eu tenho perfume doce toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Nem a pureza de um anjo que eu quero vim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Essa música tem uma letra Eu acho essa música uma mensagem de amor Uma declaração de amor Ai! Aquele Matheus do Cauã arregaçou nessa composição Pelo amor de Deus! É um presente dele, né? Só por Deus! Maravilhosa essa música! Maravilhosa, maravilhosa! Bom, vocês falaram que vocês estão no Facebook Então... Vocês tem algumas coisas no Youtube? Tem no site? Já passa pra gente Nosso site é www.marcosiperuchy.com.br No Facebook como é que tá? No Facebook tá como Marcos e Peruchy Marcos e Peruchy Ok O site tem tudo também Tem todos os estudos sociais E telefone já Dá um telefoninho aí É... 11-2312-3847 Vocês são de Moji, certo? Sim Eu queria, assim, a opinião de vocês, assim Em relação à nossa Secretaria de Cultura de Moji Em relação ao desempenho dela, né? O que vocês mudariam? É... Eu acho que eles deveriam abrir o espaço pro sertanejo Eles estão muito focados em MPB ainda Será que não é por causa do... Acho que é por causa do secretário, né? Que ele... Ele é... MPB puro, né? Ele é MPB puro Mas não é assim, né? Tem MPB, tem rock Tem... Tem tudo, né? Tem sertanejo Tem country Tem gospel Tem que dar espaço pra todo mundo Tem funk Tem tudo É, ele é focado muito no MPB Então ele não abre muito espaço pro mundo sertanejo Não pode Ele tem que ser parcial Não é verdade? Verdade Tem que ser imparcial, né? Não pode ser Imparcial Falei errado, né? A produção pode me corrigir na hora, tá? Não, é verdade Mas convenhamos que o trabalho dele é maravilhoso mesmo com o MPB A gente ia assumir Mas o mundo... É... O mundo se limita em MPB, as músicas, né? Não, é isso que é realmente complicado Não, não Alô, Matheus Fica ligado, Matheus Fica ligado aí, mano velho Espaço pra todo mundo O pessoal reclama muito quando vem aqui, né? Essa coisa... Prefere pegar as pessoas de fora Valorizar mais as pessoas de fora Nós temos pessoas incríveis Profissionais incríveis A gente tá aí esse menino Canta divinamente bem Uma voz maravilhosa, né? Pô... Tá... 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 Tá bom, enfim Ah... Muito bem Vocês gostariam de estar falando mais Tem algum show já programado aí? Toca em festa? Evento? Barzinho? Hã? De quem sabe daí? Tá lá Amanhã estaremos no Vilas Bar Em Arujá Na sexta-feira no Cabalo em Guarulhos E tá indo, assim por diante Nossa agenda tá no site Então fica mais fácil Por aí é complicado Mas legal Vou começar ali dando um beijinho Em você Muito obrigada Valeu Aqui eu já consigo beijar os dois Boa sorte pra vocês Dá um beijo aqui, querido Quer falar alguma coisa? Então, e... Acompanhamos o seu programa? Ei! Tchau! Acompanha meu programa Todo mundo que vem aqui faz sucesso É o que a gente procura, né? É o sucesso de todo o cantor Todo mundo Todo mundo da sorte aqui, né? Mas sabe que as pessoas falam isso, né? Não, mas é uma coisa impressionante Eu não sei porquê Mas muitas pessoas falam isso Depois que vem aqui Parece que abre as portas, assim Uma coisa muito louca, sabe? Pô, e o que falar disso, né? Só felicidade, né? Porque eu sei a luta Que que é, né? Pra vocês isso, né? Muita luta Muitas decepções Mas corre, corre Foca Foca Porque você canta muito Vocês tem um caminhão aí pela frente, tá bom? Você pode falar o que você quiser também Despedir, mandar beijinho Mamãe, papai, papai, tia Eu quero agradecer a minha mãe Que ela me apoia bastante O nome dela? Marta A Marta A Marta O meu pai também, que agora que tá apoiando a gente na América E meus irmãos Ele mesmo, que sempre esteve comigo Todo o tempo aí Legal, meu E você também pra abrir as portas pra gente Que vai dar certo Vai dar certo Se eu sou sortuda, eu vou dar sorte pra vocês também Obrigado, já deu né Tudo de bom, Peruch Que Deus abençoe todos vocês de coração Tá bom? Então vamos lá Com vocês, Marcos e Peruch Com a música Hoje a festa é nossa É nossa, que por sinal Tá aqui o CD deles, gente É o nome do CD deles Marcos e Peruch Me trouxeram aqui, eu quero o autógrafo depois Olha, namorado, logo eu Te esperando, jeito carinhoso Aqui é tudo de vocês, composição de vocês? Não, a maioria aí é de outros compositores Então vamos lá, mas eu quero uma de vocês Chegou fim de semana Todo mundo vai pra festa O que passou, passou Não me interessa Eu vivo cada dia, cada dia eu quero mais Com sorriso no rosto É assim que a gente faz Falou eu, a morena Do meu lado eu tô que tô Hoje eu tô facinho Querendo fazer amor Falou eu, a morena Do meu lado eu tô que tô Hoje eu tô facinho Querendo fazer amor Uh, 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 uh Ai, 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 ai A minha família, se dá Traz a galera Chega no pé Hoje tá demais Uh, uh, uh Ai, 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 ai Mantenha o saco Traz a galera Chega no pé Hoje tá demais Arrocha, arrocha Chegou fim de semana Todo mundo vai pra festa O que passou, passou Não me interessa, eu vivo cada dia, cada dia eu quero mais Um sorriso no mundo é assim que a gente faz A loirou a morena do meu lado eu tô aqui por Hoje eu tô facinho querendo fazer amor